Obrigada, Sr. Presidente. Para esclarecer, portanto, o nosso diagnóstico é realmente completamente diferente daquilo que foi aqui apresentado pelo deputado do Partido Socialista, porque nós não achamos que há uma incompetência lusa em fazer obras, nem pouco mais ou menos, acho que há governos competentes para fazer obras públicas e governos incompetentes para fazer obras públicas. E se nós olharmos para o histórico daquilo que foi o nosso país, há momentos de grande competência, como a Sra. Engenharia aqui já falou da Parque Expo na altura do evento, e há momentos de enorme incompetência, que foi o caso dos estádios de 2004, que ainda hoje estão a entupir os tribunais. Portanto, há momentos, há programas, há ministros, há nomes e, portanto, nós podemos ver o que é que funcionou e tentar perceber porquê e andar por aí, e podemos ver o que é que não funcionou e evitar a todo custo entrarmos por esse caminho. Primeiro ponto. Segundo ponto, a solução. O nosso problema, a questão de pôr em causa o projeto é uma maneira simples, se calhar, de quem não estava a perceber o que as ordens disseram, porque as ordens não disseram nada, não disseram propriamente isso, o que disseram foi, está em causa o rigor técnico. Não é o projeto, está em causa, é o rigor técnico. Porque a partir do momento em que se encomenda a obra com base de um programa, está em causa o rigor técnico. E nós, quando estamos a falar do problema da burocracia, não podemos confundir em nenhum momento rigor técnico com burocracia. Uma coisa é burocracia, outra coisa é rigor técnico. Eu, para eliminar a burocracia, não preciso de eliminar o rigor técnico. Isto é importantíssimo porque a Senhora Engenheira disse muito bem que um dos grandes problemas das obras em Portugal é que os empreiteiros vão e não têm capacidade para fazer e abandonam a obra. Muitas vezes porque o preço base não era sequer certo e não era sequer justo. Se nós vamos olhar para esses preços base, isso, diria eu em termos de diagnóstico, é um dos grandes problemas. Que afasta as empresas que têm capacidade técnica e que têm rigor técnico e que vai para empresas que não têm capacidade técnica e não têm rigor técnico. Isso, como dizia bem, não é um problema do Código. A solução para mim não seria mexer o Código, pura e simplesmente. Acho que o problema não está no Código. Aliás, olhando para outros grandes momentos de obras públicas, por exemplo, o momento da Ministra, quando era a Ministra, a professora Graça Carvalho, que lançou todas as universidades que foram construídas, 500 milhões, não houve um único artigo nos jornais e apareceu tudo construído. Não houve necessidade nenhuma de alterar o Código. É a questão aqui de tentar perceber o que é que corre mal. E agora a grande dúvida que eu tenho, e estamos a pensar todos juntos nisto, honestamente, é se a questão está no Código. E a grande certeza que eu também tenho é que a alteração não é esta. Esta alteração é pior. Isso é certo. Diz que tem dúvidas, eu não tenho objetivamente dúvidas, depois de ter lido os 17 parceiros de todas as entidades que o fizeram. Mas eu também entendo que o Governo ainda está a ponderar. Portanto, não é isto que está em cima da mesa e não é essa a questão que eu quero que fale aqui. Portanto, a grande questão aqui e que eu quero alertar é esta. A segunda questão, também diz o deputado socialista que o PNI é uma grande coisa fazer em o PNI, quando sabemos todos que o Programa Nacional de Investimentos não é mais do que incorporou tudo o que já vinha do PT3+, que já estava feito desde 2014. Portanto, só estava 20% executado e mudaram o nome e acham que é uma coisa nova. Não é uma coisa nova. A maior parte das obras já estavam indicadas no PT3+, acrescentaram outras. Tudo bem. Mas quer dizer, fomos acrescentando obras que à partida já estão consensualizadas, mas a ideia é fazê-las. Podemos ir acrescentando e mudando o nome, mas isto não é nada, é apenas um anúncio. E, portanto, mais uma vez, nós queremos é obras no terreno, queremos capacidade de execução. E eu, sinceramente, digo, com toda a honra, e eu estive a ler os vários pareceres que fizeram transparentemente no site, de pessoas absolutamente extraordinárias. Portanto, o Conselho de Segredores Políticos tem imensa capacidade técnica. A minha enorme preocupação é que não vejo, no PSD, não vê na atuação do Governo uma consequência das vossas recomendações. Mas isso aí já é uma leitura que estamos a fazer. Pode ser que agora nos venham a provar errados com a nova revisão do Código dos Contratos Públicos, mas eu pedia, se pudesse, comentar esta questão do preço base, porque esta questão do preço base, para mim, é absolutamente do preço base das obras, da maneira como se lançam o preço abaixo dos mínimos e da maneira como, depois, o que é que acontece? Os construtores aceitam, não têm capacidade e saem nos primeiros meses. Foi o que aconteceu no construtório, mas posso dar N exemplos. O que me deixa muito preocupada, e agora deixo este alerta, isto não pode ser feito a posteriori. No primeiro ano vão 10% do dinheiro para as pós-construtoras e depois, se nós a posteriori vamos à procura deles, eles, talvez já não estão cá. Portanto, nada disto pode ser feito a posteriori. Todo o acompanhamento, o dinheiro que vai ser gasto em obras, tem que ser ao momento e em direto, porque a probabilidade enorme é ter-se de ser dada a uma empresa sem capacidade técnica, por um preço abaixo do qual ela não vai conseguir executar, a empresa abandonou o lugar, como houve muito em 2008, e nós podemos ver o que é que aconteceu. Já sabemos que não é esse o caminho, vamos usar os bons exemplos, a competência ilusa para executar obras, é gigante, tendo os melhores arquitetos, os melhores engenheiros, por falta e competência no Governo. Muito obrigado, Sra. Deputada.